Boa tarde Itapipoca, debaixo de chuva o MC aqui, o Lava Jato, melhor da Itapoca, bota é quente, ó Tem um na rampa, tem um limpando e já tem outro aqui esperando, ó Mas aqui é qualidade e preço bom, ele sai como se fosse zerado da loja O melhor Lava Jato hoje de Itapoca, quem é? Não escutei! É show papai, bota é quente, só dá ele O melhor Lava Jato de Itapoca, Lava Jato MC Cuida galera, traga o seu transporte pra cá, a sua moto Que aqui ele sai como zerado, olha como é que o homem deixa aí, ó Só profissionais de alto nível trabalhando na melhor Lava Jato de Itapoca Lava Jato MC, tá na boca do povão papai Bota quente, cuida, é show Tamo junto e misturado, olha uma bizinha ali Aquela ali não foi lavada não, aquela saiu da loja Aquela bizinha não foi lavada não, ela saiu da loja Aí não é lavada não, vamos lavar ainda Porque ela não foi lavada, ela saiu da loja agora Quem foi os profissionais que fez isso? É show papai, tamo junto e misturado Olha os ambutanacera aí, bota quente Lava Jato MC, cuida Tamo junto e misturado aqui na rua José do Patrocínio 1317 José do Patrocínio 1317 É show papai, boa tarde a todos